Ó, 70 likes aqui que bater em 24 horas, comenta o número de 1 a 150 que eu vou estar sorteando pra vocês se caso bater essa meta de 70 likes. Então, você quer que bata essa meta de 70 likes? Compartilha esse vídeo, deixa o likezão aí, se inscreva no canal se caso você não tenha... Salve, guys! Como prometido, eu tô aqui no início do vídeo pra fazer o sorteio pra vocês, é... Ó, não bateu 70, mas tá 69, tá quase 70, beleza, rapaziada? Uma pessoa que veio aqui deixar o like já vai pra 70. Bom, galera, eu vi aqui que o Cauã, por exemplo, ele comentou vários números, ele começou em sequência, ele comentou 1, 2, até 750. Então, ele tá... ele comentou 1 pela primeira vez, então o Cauã, ele escolheu o número 1, beleza? Então, rapaziada, não digita todos os números não, só faça um comentário sobre o vídeo, que é uma coisa muito importante, e comenta só um número, beleza, galera? Porque você comentando 1 ou 2 não vai fazer diferença, sempre vai ser o primeiro número que você escolheu, beleza? Deixa eu ver aqui, sortear novamente... 32, vamos ver se a gente acha o 32 aqui, 32... Beleza, 32... GXT, galera, GX3... GXT... Bom, galera, como eu comentei aí, ó, o G3X ganhou a M4, a M4 não, a AWP, eu vou mandar pra ele assim que ele me responder, assim que ele me chamar no Instagram. Me chama lá no Instagram também, rapaziada, me segue no Instagram, que a gente vai tá fazendo esses rolês aí, beleza? É DINISCO2Z2I, aí ó, Romário Diniz, vocês vêm cá, segue aí eu aqui e GG, mano, que aí fica mais fácil pra gente fazer os sorteios aqui do canal, beleza, rapaziada? E o que que é isso? Romário, você pegou a mão no top do meu cara, tá abrindo? Mano, não fiquei, foi mal, foi mal, relaxa. Tem o Django, tem Django, tem Django, tá de scout esse cara aí. Nossa, era que ele vem cá, velho, você... Eu acho que o do Mercado tinha ouvido. Só vai, só vai, só vai. Com o X aqui. Vou. Vai, nossa. X3, basta. X3, basta. Tá ficando bem no botar de alta. Tá, é, sim, sim, tá em botar de alta. Tá, vai, não é. Não dá nem, não tem nada a ver. Bangou eu. Caverna. Chegou, chegou no bófano, velho. Nossa. Caraca, que eu fiz isso? Machuca o neném, é descado, velho. Eita, pega! Vai, tá aqui no palácio. Tô no palácio caverna, palácio caverna. Rapaziada. Valeu, azul! Valeu, falou! E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal, vou trazer mais vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, hoje eu estou aqui pra jogar no ouro, né? Pra isso, eu pedi a conta do meu amigo, meu primo, o Leandro, né? E ele me arrumou aqui e ela tá ouro 3, rapaziada. E nós vamos ver como é que a gente se sai jogando no ouro, beleza, galera? E o que eu vou tentar fazer aqui é fingir se errar, que dá umas balas bem cabulosas, tipo, jogar de desert também, jogar de AK, fazer várias players suspeitas. Vamos ver o histórico do Leandro aqui pra ver se ele tá jogando bem, pra, né? Ó, beleza, a última partida ele fez 7 kills, ficou em último. Nossa Senhora. Eu vou nem mostrar o resto, porque, né, basicamente, talvez ele fique bravo por estar mostrando isso, mas deixa quieto. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, vamos jogar um competitivo aqui. Eu quero ver qual o mapa que a gente vai jogar. Mano, eu acredito que o melhor pra gente jogar agora é Mireille. Por que Mireille? Por que Mireille? Mireille é o que tá mais próximo. É, vai ter que ser Mireille mesmo, mano. Nossa, o Vertigo tá 10 minutos pra achar uma partida, véi. Vertigo e Dust, mano. Eu vou deixar só Mireille mesmo. Vamos jogar Mireille, porque Mireille é o mapa dos brasileirinhos, né? Bom, galera, já estamos entrando aqui no competitivo. Eu espero, eu, de coração, que a gente pegue pessoas que tenham Prime, que estejam jogando legitimamente. Porque, mano, se a gente pegar um hack, eu vou ficar muito chateado, cara. A CFG que eu coloquei, que eu estou usando pro vídeo de hoje, é a CFG do Falenzão, beleza, rapaziada? Bom dia. Vamos fazer um beijão? Ó, olha você ver a comunicação. Vamos ver. Demorou, vamos lá. Olha lá, ó. A cauda... Olha que é isso, mano. O ouro tá... Ó, ó. Temos um IGL, mano. Temos um IGL. Let's go. Assim é bom, mano. Assim é bom, véi. Let's go, guys. Vamos tentar ganhar isso aí, véi. Tomara que a gente não chegue tomando bala na cara, né? Senão vai ser até meio triste. Nossa, tomei do L. Tomara que a gente não chegue tomando bala na cara, né? Não, tá, não. Porrada. Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Que é isso, véi? Tive nem tempo de reação. Tem L. Tem L. Tem L. Nossa. Nossa. Boa, o dos... Tapete mercado. Hum... Ah, tem um tapete. Tapete mercado. Tomou 30. Tapete. Vamos ver se ele vai conseguir ganhar esse round aqui. Nossa. Vou comprar uma deserta aqui. Vamos ver se os caras vão comprar... Ó, os caras compram Eagle, véi. Os caras tão espertos, véi. Os caras tão cientes dessas malevolências, véi. O bloco vai descendo. É bom você forçar uma digozinha no segundo round, rapaziada. Eu tô com 39 de ping, véi. Não sei por quê. Tá, beleza. Não tem ninguém meio. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Tô abrindo pro L. Tem nega, liga, liga, tem. Liga, tem azul. Tem nega, tem nega, tem nega. Peguei um. Tem mais um, tá? Cabecinha, cabecinha. Dois janelas. Um jungle. Janela, janela. Tem dois, dois, dois. Tá, tá. De janela. Tá na direita. Só os dois, só os dois. Ó, mas jungle, jungle, jungle. Boa, janela, janela, janela. Ah, é complicado também. Não tem nem tudo, véi. Peguei. Janela, janela aí. Boa. Linda, linda. Que isso, maravilha. 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 Vamos pegar uma casinha. Vamos entrar aqui, rapaziada, na mira. Ó, já caiu, né? Na mira, na mira, na mira. Só bora. Eu vou esmocar a cabecinha mesmo. Só bora, rapaziada. Ó, o mangá preciso. CT tá desmocando. Cara, ele tem desmocado. Passagem também. Peguei um aqui. Baguei mais uma, baguei mais uma. Fora, ganha. Ah, o cara tá me bangando, véi. Safe. Peguei um aqui na janela. TCT, cara. Caralho, de onde? Tá meio. Sabia. Boa, boa. Percebemos que você banga o time. Isso é uma maravilha. Tem que lembrar que aqui dá TK, né, rapaziada? Que a gente... A gente só joga... Meio, rato. Rato. Pobo me a kill? Pobo me a kill, véi. Peguei um aqui. Peguei a. Nossa, tá lá no mercado, véi. Normalmente ele faz uma média de 7 kills, né? Então se a gente tá fazendo esse número de kills, eu acho que a gente tá... Não. Não dá tempo. Nem se ele... Nem se ele quiser, ele consegue. Vocês que sabem, quer entrar meio? Quer entrar meio? De novo? Bora entrar meio. Esmoca a janela pra nós, hein? Alguém sabe esmocar? Acho que sei. Ô, louco, mano. Mano, no... No global tem nem que não sabe, véi. Esmocar, véi. E não tô nem mentindo, hein? E não... Boa, God, God. Peguei aqui na A. Na B. Dominei B, rapaziada. Boa. Linda, linda. Já peguei, já. Já peguei. Ah, ele tá... Tá no mercado, véi. Nossa, foi muito botizão. Tá aí, ó. Mata. Boa, linda. Os caras não têm muito tempo de reação. Isso que é bom, véi. Amarelo? Alô? 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 Pô, foi mal, foi mal, rapaziada. Aê, obrigado. Peguei bem mais tomeada. Nossa senhora, mano. Eu peguei mais tomeada. Eu vou deixar os caras abrir, véi. Eu dei um spray cagado ali no cara ali. Não valeu. Tá valendo. Sim, manda, mano. Sim, manda, mano. Tá embora. Boa. Mano, você toma uma... Uma... Tá, é, 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 é. Tem que descer. Ai, tornei. Menos 3 que é 3. Lá de esquerda. Peguei. O mercado, o mercado, o mercado, o mercado, tipo. Múltiplo posição, múltiplo posição. Perdão, múltiplo posição. Boa. Ele vai abrir cravado em mim, véi, esse pá. Ele acha que tem, né, tá? Mano, eu matei o cara sem querer e foi mó, véi. Ganhei, pula. Ganhei dos caras, né, véi? Boa. Tem mais uma. Cabeça embaixo. Tem mais uma. Ah! Não faz. Boa. Tem cabecinha embaixo. Não, não, pera, pera. Cabeça, só o cabecinha, só. Bora, 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 bora. Só abre. Só abre. Pega aí, 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 bombe, bombe, boa, nossa, eu ia morrer muito agora, viu, ah, ai, 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 você pulou, bateu nessa unha, cara, que isso, esses caras ficam atacando o Molotov e ganhando um pé dos outros aí, ó, nossa, será que vem cá, velho, eu acho que o do mercado te ouviu, só vai, só vai, só vai, só vai, e aí 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 rapaz, repartado, 100% e aí peguei passando liga não tem bolts véi vou morrer peguei bolts tem L que é e aí e aí e aí e aí E aí o mercado velho Nossa pedido é os dois mercados vem aí você tem um mercado mano que tá cara esse cara aqui é bem gostado de Nossa bem gemadasso não sei se esse um thread aí velho boa boa agora de vergonha aí você me dá essa faca de carrega para o global hein aqui esse cara tá falando posamento aí vai ver 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 como bela e nessa merda e vai ser terno já tô de água aqui mostrou já o megera mano e o bem tá aqui mano o bem tá velho no avanço não que está gravado aí tá nossa também safada dá para melhor com certeza que a gente ia mudar melhor que já tava bom você muda para melhor não tava muito bom tá meio ruim também tava ruim agora parece que piorou cadela nossa cadê a lona que é isso que que esse cara tá fazendo liga liga tá meio no rato aí comer boa tá voltando rato viu tá voltando rato 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 caralho rato boa boa e aí cadeira nessa porra eu não consigo acertar pronto a tá Já vi onde é que tá Que isso, pai Que isso Não sei explicar Vamos ver se os caras aqui é bom Aqui na caverna Tem caverna Tem ar Nossa, boa Que isso Nossa, essas valinhas Nada bem, nada bem Ah, caverna, caverna, caverna Boa, eu gastei mais um Boa, boa Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu, azul Valeu, falou Salve, salve Salve, salve pro Lumpado Valeu, rapaziada Do Dubai O Clã João O Fer YouTube Megera Rapaziada Olha, o Leandro tá evoluindo, mano O Leandro tá evoluindo, mano O Leandro tá evoluindo Vai, valeu, rapaziada Tamo junto Conseguimos até ganhar uma Ué Nem parece ser uma skin isso aqui Mas é uma skin Mas é isso aí, rapaziada Tentamos jogar sério aqui no ouro Conseguimos até fazer um bom kill Um, bastante kills, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, mano Deixa o like, se inscreva no canal Pra mais vídeos assim No ouro aqui Pra gente jogar junto, né E é isso aí, rapaziada Valeu, falou Se você quiser jogar junto comigo também Da próxima Comenta aí Me segue lá no Instagram Pra gente tá jogando junto E aí pra vocês verem De 7 kills que o Leandro fez Eu já fui lá pra casa dos, né Nem quero falar muito Que vocês já viram aí no vídeo Valeu, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau Falou